Olha o bichinho pessoal, olha isso aí, não me desmente assim, que é feio, coisa feia, respeito mais velho, olha isso aí ó, olha o chifrinho, olha o chifrinho da massa, olha, olha isso aí ó, meu Deus do céu, vamos tirar uma foto com a monstra agora, ó, pegou no canivete a cara, dá uma olhada isso aí ó, pronto, não, vamos tirar uma foto com a monstra, dá uma olhada isso aí, olha o Rafa aí ó, pesqueiro do Marco, 17 ó, boquinha, Boquinha certinho, olha isso aí ó, eu filmando aqui o Ronaldinho pegando o outro ali também ó, olha lá, é bruto hein, mostra pra nós aí Rafa, olha isso aí, olha, olha aí galera, não é nada isso aí ó, pegou no canivete ó, olha o tamanho da bocuda, tá comendo lindo né Rafa, olha isso aí ó, é nóis rapaziada, é isso aí ó, é isso aí galera ó, Top, aí o Julião aí ó, acabei de falar o nome dele agora, linha de porco, menino Julio, aí ó, aí, Rafa na ponta da linha, é isso aí galera ó, 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 tá lá ó, dá nada o que tá acontecendo ó, minha zaga tá lá do outro lado, ó, tá pegando também, sozinho ó, tá no automático ó, 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 tá no automático, Não acredito, vamos pegar com esse menino Julio aqui ó, tilápia comendo, ó, ó, as varas ó, olha o que aconteceu lá, é isso aí ó, tilápia comendo com força galera, bora pra cá ó, bora, bora, cê é pesqueiro do mar galera, acabou de soltar uma tonelada de tilápia, é isso aí ó, olha aí ó, é o que eu tô falando pra vocês aí galera aí ó, não para, olha aí ó, Já mostrei pra vocês aí, fala o nome pra essa meninada, pra essa meninada vim prender e pescar tilápia, fala o nome aí, Olha lá ó, dá uma rada isso aí ó, varinha de quantos metros? 540 540, tá pescando quase no pé galera ó, não acredito, varinha de 540, não é assim que fala? Varinha de 540, quase no pé, quase no pé, é isso aí ó, quase no pé, varinha de 540, olha lá ó, olha lá, essa foi pro ombro, tem muito, tem, pode pegar pro ombro porque tem muito, é, olha lá ó, o Rafael lá também ó, eu acredito aqui ó, olha lá, não acredito, olha lá, é aqui, é lá, não para ó, não para, não para, não é nada pra você ver ó, É isso aí galerinha, bora pra cá ó, olha isso aí ó, o peixe tá descendo ó, ó o Zé Romão ali, vamos filmar o Rafa aqui ó, vou mostrar esse menino Rafa e vou ali no Zé Romão já ó, não para, não dá tempo ó, olha aí ó, Rafael ó, olha lá, 540 também né Rafa, 540 esse menino Rafa ó, e ó, e vamos lá do outro lado, lá no Zé Romão lá também ó, vamos lá no Zé Romão ó, olha lá ó, olha onde o Zé tá lá ó, não dá galera, não dá, tem pôr uns 15 caras pra filmar aqui, não tem como andar com esses caras aqui ó, Zé Romão aqui ó, olha isso aí como tá ó, E aí Zé Romão? Beleza, mano, é beleza, mano? Beleza, mano, olha lá ó, pouquinha, hahaha, pôs um piercing, pôs um piercing nela né Zé Romão? Olha aí ó, a peixada começou a rumeir, abriu a boca, é isso aí ó, ó, vou no Rafa agora ó, pera aí Rafa, vamos filmar essa telapé aí Rafa, Olha lá, o negócio bem bom, olha lá, uma correria com essa garotada aqui agora, deu uma batedeira aqui ó, olha lá ó, o menino, Rafa, aí ó, olha lá, aqui lá porra, aí ó, aí rapaziada, vamos pra cima, vem pra cá ó, pesqueiro do Marco, tirar pra abrir a boca, como tá, como você viu, é isso aí ó, abriu a boca já era, maceta, bora pra cá, vamos montar outro vídeo aqui agora, aqui pra você ver ó, começa em um e vai terminar em outro, fala pra nós de onde que é, e o nome? Vitor Paulínia, Vitor Paulínia, olha isso aí galera, olha lá, tirou lá pra resolver eu abrir a boca, é isso aí ó, para ó, olha lá, pescando chardinho, tirou lá pra comendo, olha lá, é boca, é isso aí ó, boquinha, é isso aí ó, vamos segurar um pouquinho aqui ó, vamos segurar um pouquinho, vocês vão ver como que tá isso aqui ó, estamos aqui no 180, olha lá, olha, ele nem bate Maia, ele nem bate, ele só, ele só puxa a tirápia pra cima, de novo, de novo, olha aí ó, ele não sabe se atende o telefone, se ele pega a tirápia, entendeu? Olha pra você ver ó, ele tá com uma fisgada e a outra no telefone ó, não pare esse homem, deixa o homem pescar, pelo amor de Deus, Vitor Paulínia, pode ser pra amanhã, ou pra hoje a noite, olha lá, olha isso aí, olha isso aí, olha, tá no envelope, beleza, o Julião tá por aqui ó, Vamos pra cima dessas tirápias aí, que tem muita aí ó, aproveitar esse ventinho aí, tirápia tá comendo, com certeza aí ó, vai sair muita tirápia hoje aí ó, o vento tá bom, soltou uma tonelada de tirápia, o Romão tá por aqui ó, olha como que nem estamos no 180 aqui ó, olha aí ó, estamos assim no 180 ó, Ó, dá um giro pra vocês aí, com certeza o peixe vai comer e comer com força aí, vocês tão vendo aí o que tá acontecendo aí ó, Então olha que não dá tempo, Isso aí ó, ó, olha o que eu falei pra vocês ó, dá uma olhada aqui ó, Olha aí ó, a gente tá derretendo, fala o nome pra galera aí, é o Bill de Limeira, Olha o Bill de Limeira, aí ó, olha o Bill, olha isso aí ó, Olha lá ó, Bill de Limeira, e é isso aí galera ó, Olha lá, um pouquinho ó, pescando certinho ó, ele vai tirar na bruta ó, olha lá, não tem o que fazer ó, Olha lá, não é nada ó, olha o Bill de Limeira ó, o Leandro fez do brê agora de pouco aqui, o Bill pegou uma aqui, é isso aí ó, olha lá ó, vamos acompanhar aqui ó como que tá aqui ó, 180 hoje ó, não dá pra parar o vídeo ó, não para ó, olha isso aqui como tá ó, Qual o nome pra nós? Da onde Paulo? Paulo Campinas aí ó, olha lá ó, pescando certinho ó, Boquinha ó, olha lá ó, não para, outro do lado já tá pegando também, Fala o nome pra nós? Roberto, Roberto da onde Roberto? Sumaré, olha lá, Roberto Sumaré, Olha lá, vou acompanhar o outro ali, não para, olha aí pra você ver, não para isso aqui, olha como tá o 180 ó, Que que é isso? Tilapada abriu a boca, fala o nome pra nós, da onde que é? Americana galera, dóiada ó, tudo boquinha ó, pescando certinho ó, é isso aí ó, Tilapada abri na boca no 180, olha pra você ver ó, quinto pré ó, vim de lá pra cá filmando ó, Não para essa Tilapada ó, é isso aí ó, Tilapada resolveu abrir a boca, tem muito, é isso aí ó, Vai dar trabalho, mas vai tirar ó, ó ó, ó ó, ó ó ó, ó ó ó, deu uma embramadinha mas vai dar tudo certo aí ó, ó ó ó, Vai envelopar. Ah, tá no envelope. É isso aí, galerinha. 180 tá macetando as tilápias aí, ó. Filmagem aqui, ó. Pescoço cercou as tilápias aqui. Vai deixar passar daqui a pouco, ó. O João tá aqui, ó. Ronaldinho. O Rafa, o Japonei ali, ó. Neide Jundiaí. Soltar sniper aqui. O Julião tá por ali, ó. Só tem sniper aqui hoje, aqui nesse 180 hoje, ó. Neide tá aqui, ó. Essa galerinha aqui só tem sniper aqui, ó. O Julião tá por aí. Vamos fazer um vídeo aqui, ó. É... Galerinha parou a tilapada aqui, ó. Seu Romão tá ali, ó. Olha lá, ó. O Leandro tá ali, ó. O Leandro tá com ela, ó. Seu Romão perdeu. Ó o Leandro, dá uma enraada pra você ver como tá ali. Olha lá. Dá uma enraada pra você ver, ó. Olha, tá difícil, ó. Do Brê, ó. Não acredito. Ó, do Brê, ó. Do Brê, ó. Do Brê, ó. Não acredito isso aí, ó. O Alexandre tá aqui, ó. De Minas, Poça de Calda. Só os sniper aqui hoje, ó. Bora pra cá, ó. É isso aí, galera. Pesqueiro do Marco. Hoje, dia 17, sexta-feira. Soltou uma tonelada de tilapia. É isso aí, ó. Vamos acampanhar essa garotada aqui um pouquinho aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.